Música Alerta de polêmica Alerta de polêmica Vamos falar sobre música Espera aí, isso tá agitado demais? É pecado? É do diabo? Ah, veremos Música Música Fala minha gente Fala minha gente Talvez tenha te ensinado por aí que existem dois tipos de música As de Deus E as do diabo Isso pode soar, digamos que meio sensacionalista Se for assim, queima o hino nacional O parabéns pra você As musiquinhas que a gente canta Pra aprender a matéria na escola Porque nada disso a gente canta pra Deus Nem pro diabo também Música é arte É um dom que Deus deu pros homens Mas pera, eu não tô dizendo isso pra você dizer Uhul, então eu vou continuar ouvindo minhas músicas de sofrência quando eu tô na mente Não Isso romantiza a dor e o sofrimento e só piora Eu tô dizendo pra gente não generalizar o que é música Porque é uma coisa muito complexa E é complexa porque foi Deus quem criou E com algumas finalidades sublimes Mas... Corromperam ela Mas calma Ainda existe a boa música E eu não tô falando de gosto musical Você tem a playlist mista Com músicas que louvam a Deus Mas também com músicas que estimulam a sensualidade Que falam palavrões Que são depressivas e tal Vou nem te julgar Satanás entende de música melhor do que a gente Ele era maestro do coro de anjos no céu Então, ele sabe como tentar A gente Ih, quero mais não Analisemos a situação Muitos músicos e cantores servem somente à arte Não necessariamente ao diabo Outros vivem uma loucura Drogas Fama Apologias E por mais que não pareça O objetivo é distrair a nossa mente dos deveres das coisas eternas Mas, tem também um louvor que é agradável a Deus Que nos mantém em sintonia com o céu E é dessa música que eu quero falar Bora atualizar nossa playlist? Irmãos, tudo que é verdadeiro Tudo que é respeitável Tudo que é justo Tudo que é puro Tudo que é amável Tudo que é de boa fama Se alguma virtude há E se algum louvor existe Seja isso que ocupe o vosso pensamento Bora montar uma playlist de músicas cristãs? Um monte de calmos aqui Saberão quem nós somos Pelo amor Pelo amor Saberão quem nós somos Pelo amor Quero aprender a viver Con um sentido em minha mente Yeah Sabendo por que nascido E por que existe la gente Lá não são paredes Lá não é alvenaria Meu lar são vocês Eu quero larear Por luz iluminar Por todo lugar Por luz iluminar Por todo lugar Eu vou seguir para o arco marchar Eu sei de onde eu vim Pra lá vou voltar Por mais que tem, tem Não vou me calar A minha armadura é confiar Haja mais amor A começar em mim Amor que eu tanto quero ver A começar em mim A começar em mim E me perceber Que antes possa me reconhecer Me descrever Em teu amor O amor De meu Deus É inabalável Inabalável Se o perdão É incomparável Remando, 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 para encontrar-me com Deus A top 1 é você que vai indicar aqui nos comentários Percebe a diferença? São músicas que alegram Que nos dão confiança Falam de esperança Trazem paz E ainda elevam nossas vozes ao céu Em forma de louvor Cantem ao Senhor O novo cântico Cantem ao Senhor Todos os habitantes da terra Cantem ao Senhor Bendigam o seu nome Cada dia proclamem A sua salvação Louve a Deus com o novo cântico E acima de tudo Com a sua vida Tá na hora de ler Os comentários do momentinho Do vlog do Gustavo Agora o momento chega aqui comigo Temos aqui o comentário da... Giovana L. Silva Oi Gustavo Quero te pedir pra falar sobre Como as aparências enganam Por favor É pro assunto da matéria de religião na escola Olha só Então Eu acho que as redes sociais É um bom exemplo de como as pessoas Podem aparentar O que não são Mas peraí Você tá me pedindo ajuda Pro seu trabalho de escola Sério cara Que honra Isso é errado? Eu acho que não Tudo bem Anotado Eli Araújo 7 Gustavo indiquei a série e o vlog Para os meus alunos Do sexto e sétimo ano E adivinha Tá todo mundo curtindo Compartilhando E usando band-aid na escola Manda abraço pro colégio ISGCG De Vicência, Pernambuco Rapaz Um abraço pro colégio Onde tem alunos estilosos Muito estilosos E um abraço pra você também professor Por apresentar aí o Gustavo logo Pra geral Pra essa galera descolada aí Caramba Que legal Luan Menezes Acho que vou pesquisar no Google Como fazer o Gustavo Ler meu comentário KKK Ah, eu acho uma boa Pesquisa aí Vai que você descobre Vai que acontece Vai que você acha uma fórmula Talvez isso apareça Não sei Lincoln Lira Pedi dinheiro pra minha mãe Pra comprar band-aid E ela me perguntou Onde eu tava machucado Eu disse que não era pra machucado Mas era pra colocar na roupa Porque tá na moda Ela disse que os jovens de hoje Estão doidos Sua mãe está certa Estão realmente Eu não sei de onde surgir essa moda Não, brincadeira Esses jovens de hoje Estão doidamente fora de sério Rafael Simonetti Gustavo, qual o seu verso bíblico preferido? Provérbios 15, 13 E eu não vou te falar o que é Você vai ter que ir lá e procurar Emily Mayara Se o Gustavo não é o amor da minha vida Eu não sei quem é É Também não sei quem é Esse Gustavo aí que você tá falando Luan, hashtag fora de sério Comentou Se o Gustavo ler meu comentário Mais uma vez Posso pedir música? Ah, só porque o tema de hoje é música Pode sim Pois não E a Raquel Mendes disse Ficar feliz é no feliz set play Olha Essa é a verdade mais feliz que eu ouvi hoje Rebeca Mata De repente Acho que eu me machuquei Gustavlog é o meu band-aid Oh, literalmente Tem um band-aid do Gustavo aqui por aí Ali, ó Aline Ster disse que Virou moda cantar abertura Amei Olha só Vai moda, vem moda E a nova moda que a gente vai incluir agora É cantar Encerramento É sério que é essa música? De novo? A gente vai planejar outra coisa Quer conhecer mais músicas? Então acessa o link da minha playlist Aqui na descrição Ah, e você pode ver clipes musicais Também no feliz set play Ouvir a rádio Novo Tempo Então, meu irmão Não tem mais desculpa não, hein? Falou! Ah, e é claro Não esquece de deixar seu like Se inscreve no canal do feliz set play Para acessar os conteúdos maravilhosos E deixe seu comentário É isso aí Falou! Até a próxima E um abraço E aí E aí E aí Obrigado.